O governo australiano cancelou a viagem de 13 candidatos trabalhadores devido à questão de saúde. A CFOPE enviou esta quarta-feira 162 timorenses para trabalharem na Austrália ao abrigo do programa sazonal. O governo australiano cancelou a viagem de 13 candidatos trabalhadores à Câmara devido à questão de saúde. Os candidatos lamentam, no entanto, a falta de justificação clara por parte do governo timorenses. Os candidatos lamentam, no entanto, a falta de justificação clara por parte do governo timorenses. Estamos muito tristes com esta decisão. Alguns de nossos amigos resignaram-se no local de trabalho. Estamos confusos porque o governo confirmou que tudo corra bem. Porém, não saibamos as doenças que nos afetam. Decidimos, então, de refazer o exame clínico em outras facilidades de saúde e confirmou que tudo normal. Por isso, pedimos a justificação. Respondendo à questão, a CFOPE disse que o governo está a cumprir a instrução das empresas australianas. O governo de Timor-Leste apenas alegra vigorará na Austrália. O governo cancelou a viagem destes trabalhadores porque estão desunidos. Estamos a esforçar-se para colaborar com o governo australiano para resolver a situação. Espero que os jovens compreendam esta situação. Segundo Paulo Alves, os jovens candidatos trabalhadores devem submeter os seus dados pessoais à Austrália para completar os requisitos de seleção. O Executivo justificou ainda que a Câmara decidiu cancelar a viagem de 13 candidatos, trabalhadores para mitigar o risco de vida destes cidadãos. Dorsia Tilman e Bento Martins na reportagem.